A arquitetura paulistana é um curso de visitas a obras de arquitetura contemporânea na cidade de São Paulo sempre na companhia da arquiteta ou do arquiteto que desenvolveu o projeto. O curso surgiu há três anos e meio, muito da nossa inquietação de querer entender a produção arquitetônica contemporânea na cidade de São Paulo de discutir um pouco sobre a prática profissional, o dia a dia dentro dos escritórios e para refletir um pouco sobre o ensino da arquitetura dentro das universidades, dentro das faculdades. Isso tudo com um diálogo muito próximo entre o arquiteto e o arquiteto convidado e o participante do curso. As visitas acontecem sempre aos sábados de manhã, duas vezes por mês. Para quem é de fora de São Paulo ou de fora do país, pode acompanhar a nossa transmissão ao vivo de cada visita na página oficial do Facebook. Inclusive o conteúdo especial que a gente preparou para o encerramento do módulo 8, onde a gente comemora 50 obras visitadas ao longo desses três anos e meio da arquitetura paulistana. Música